Atenção estudantes de medicina de instituições estrangeiras, estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira, que é conhecido como Revalida. Os interessados têm até o dia 11 de junho para se inscreverem na página que aparece aí no seu vídeo. As provas estão marcadas para o dia 5 de setembro em oito capitais brasileiras.